A prova no reality show era para os participantes colocarem os pés em um recipiente com água, gelo e sal. MC Tami passou 15 minutos com os pés mergulhados. Durante a prova, ela começou a sentir dor e quando tirou os pés do recipiente, o incômodo aumentou. MC Tami gravou um vídeo mostrando a situação das queimaduras. Vitoriosa! É Deus, filha! Deus é Deus, o impossível! Glores a meu Jesus! Agora a cantora, dançarina e influenciadora digital se recupera na casa de parentes. Ela disse que teve queimadura de primeiro grau por fora e segundo grau dentro dos pés. Eu acho que chegou até um ponto que meu pé deve ter meio que congelado. Então eu senti a dor, mas era uma dor que até então eu estava aguentando, com muita dificuldade, mas aguentando. Até que chegou um momento que eu já não estava mais sentindo tanta dor, porque realmente o gelo anestesiou ali todo, deixou dormente meu pé. Então eu só fui realmente ter noção do que aconteceu quando eu tirei o pé do gelo e coloquei o pé na água, num balde de água. Que aí foi quando realmente eu senti uma dor que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu vi que antes de começar a prova você tinha perguntado sobre o risco, né, Tami? Antes, durante a prova também. Eu cansei, acho que eu perguntei umas seis vezes ou mais a ele. Ao bombeiro eu perguntei a Neif também se aquilo ali poderia ocorrer alguma coisa. Perguntei ao bombeiro e sempre a mesma frase sendo dita, que não tinha nenhum risco, que estava tudo bem, que ele jamais colocaria nossa integridade física em perigo. Eu queria entender agora qual que vai ser o seu passo a partir de agora. Vocês pretendem levar esse caso para uma investigação da polícia? Como é que vocês vão proceder? Eu não pretendo fazer nada de mal a ele. Eu também acho que ele não tinha dimensão do que ele estava fazendo, né? Acho que foi realmente um despreparo. Eu entreguei na mão de Deus já, sabe, gente? Acho que a justiça divina é a única que não falha. A justiça aqui da terra está suscetível a falhar o tempo todo. Então, o que eu fiz foi entregar a Deus mesmo. E a única coisa que vai me prejudicar agora é que eu não vou poder trabalhar. Mas eu tenho certeza que Deus também vai abrir alguma porta e eu vou entender lá na frente por que tudo isso me aconteceu. Você está recebendo algum tipo de suporte do Anderson Neif para essa recuperação? Ele está custeando todos os remédios, a enfermeira e até agora as coisas que eu tive aqui de tratamento em casa, ele está cuidando de tudo isso. MC Tami estava participando do reality para ganhar o prêmio de 100 mil reais e realizar o sonho da mãe dela de comprar a casa própria. Dona Eliane se emociona ao lembrar do esforço da filha. Você não tem noção? Me doeu na alma. Falei, não, não. Isso foi para que você realmente sinta o quanto você pode e o quanto você é vencedora. E ela ficou lá quando ela saiu do hospital, que os médicos, ela ficou lá internada, né, sofrendo muito. Eu distante dela, porque eu também estava cuidando da minha mãe. Falei, nossa. Mas é bom para que todos saibam que eu creio assim, sabe, que depois de uma tempestade muito grande, vem a bonança. A gente tem que acreditar nisso. As provas vêm para o nosso crescimento. E a gente cresceu, entendeu? Está sendo difícil? Está. Mas eu tenho plena convicção de que nós não estamos só. E agradeço muito ao apoio de todos, porque está sendo um apoio tão grande que nem eu estou acreditando. E esse apoio, essa energia que todos estão emanando para a minha filha, a recuperação dela com certeza vai ser rápida. E graças a Deus que não ocorreu uma lesão mais grave, que não tivesse mais como retroceder, né? Mas agora tem como sim. Agora a gente tem como, daqui para frente, a gente galgar os nossos caminhos com mais convicção do que a gente está fazendo. Nas redes sociais, o influenciador Anderson Neif, responsável pelo reality show, pediu desculpas pelo ocorrido e disse que não sabia do risco. Estarecidamente, tá bom? Eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado. Eu assumo a responsabilidade, tá bom? De arcar com os medicamentos, com o que for. Eu só prezo pela saúde de Matheus e de Tami. E também de Braz, se ele precisar. Quero pedir desculpas a todos os familiares e a todos os participantes, tá certo? Queria dizer que eu não posso parar o reality, mas a minha equipe vai dar suporte. Então, vamos lá.